Não pula esse vídeo. Eu sei que você entrou aqui pra dar risada, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Bruno, sou um dos donos desse canal e estamos com o Projeto Paralelo, onde ensinamos você a crescer e ganhar dinheiro com aquelas suas redes sociais que estão quase criando teia de aranha. Chega de usar a internet apenas como entretenimento. Vem comigo aprender como monetizá-las. Primeiro link na descrição. Eu, por muito tempo, eu tomei um partido de um lado como tipo, puta, piada, piada tem que tomar cuidado, acho que tem que respeitar, piada não pode machucar. Mas acompanhando um pouco do Léo Lins fazendo, eu comecei a entender um pouco o que o Léo Lins fala. Você não precisa concordar com ele, mas você tem que ter o direito de fazer aquilo. Você vai tomar porrada, se você fizer uma piada que ninguém gosta, você vai tomar porrada, vão te xingar e tudo mais, mas eu ainda acho que você tem que ter o direito de falar o que quiser. E aí, qual que é o limite? A justiça. O limite é a justiça. Você falou um negócio, vai tomar processo? Ok. Falou um negócio que é crime, vai ser preso. Consequência. Tem a consequência, mas ainda assim você tem o direito de falar. Então, eu dei uma recuada nisso tudo e eu acho que comédia tem que fazer, entendeu? Quando eu brinco com um negócio de pano de prato, eu não ligo. De cancelamento, eu já não ligo mais pra essas coisas. Agora, eu acho que... Se for ligar, né? Não, tá errado. Mas eu acho que teve outros momentos também no México. Eu lembro de você conversando com o garçom, acho que meia hora, pra entender o que era o que é colher. Era colher? Era... Era colher ou era gelo? Sei lá, era alguma palavra no meio do negócio. Eu sou muito ruim de espanhol. A primeira vez que eu tive problema foi num voo pra Madrid, que eu não sabia que presunto era Ramon. E a mulher... Eu morrendo de fome, a mulher passava com a comida e falava pra mim, Ramon. Eu falava, não, Victor. Presunto, presunto. E ela ia embora. E o cara do lado falava, Ramon. Ela botava e eu falava, Ramon, pega um pão pra mim, Ramon. Pensei, o cara chama Ramon, pagou a mais, filho da puta, ok. E a mulher só serve quem é Ramon. Putz, eu só me feio. Em Madrid teve uma história muito boa. Eu fui assistir o musical do Batman, que é o mesmo da Broadway. Tem o musical do Batman? Tem o musical do Batman que é foda, que ele desce a tirolesa, dá com os dois pés no peito do Coringa e fala, I am Batman. Isso na Broadway, né? E canta? Não, e canta e tudo, é fodido. E eu, porra, querendo ver aquilo, tô em Madrid. Fui pra lá, falei, porra, do caralho. O Batman aparece, desce na tirolesa. Eu falei, é agora? Ele vai falar, I am Batman. Ele dá com os dois pés no peito do Coringa e vai lá, Olá, eu sou o morcego. Eu falei, que porra é essa vida? Eu falei, é o Batman. Não é, é o boliviano, já vi tocar flauta na Paulista de domingo. E o Batman lá, olha, como estão todos? Assim, cara. E esse dia no parque, eu já vou deixar você cantar, tá? É, ela tá até agora, já desafinou de novo. Agora dane-se. Esse dia... Esse dia... Você vai contando do... Eu fui assistir, a gente foi, era o parque da Warner Bros. Depois você pula pra cá que a gente entrevista a Yas. É. Eu vou fazer a trilha sonora da sua história, vai. Eu fui no parque da Warner Bros. E eu fui tirar foto com o Pato Lucas. É uma história feliz ou triste? É uma história engraçada. Já não vou mostrar. Aí, ela não tem a trilha. Ela não tem esse repertório. Lá em Madrid, o Patolino chama Pato Lucas. Pato Lucas. E eu me dei conta que, tipo, ele não chama Patolino. Ele chama só Lino. Entendeu? Faz sentido. Ele é o Patolino. E lá é o Pato Lucas. E nos Estados Unidos, ele é o Duck. É o Pato Duck. É o Duff Duck. Então, na verdade, ele é o Duff. Ele é o Duff. Ele é o Lino. Você entendeu? E eu fiquei muito tenso. Tanto que eu fui tirar foto com ele, e a mulher falava, 1, 2, 3... E eu ficava, assim, é o Patolino, né? Esse é o Patolino, né? O Pato Lucas. Pensa que você me engana, né? Seu estelionatário do caralho. Você veio fazer um bico aqui. Falsidade ideológica. E por quê, seu desgraçado. O Pato Lucas é o cara. Esse é o Patolino, filha da puta. E lá é o Pato Lucas. É umas coisas doidas, né?